Olá, bom dia. São 7 horas e 54 minutos, quinta-feira, 22 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O presidente do Congresso Nacional assinou nesta quarta-feira um despacho no qual dá 45 dias para o governo apresentar defesa em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff do ano passado. O senador Renan Calheiros quer garantir o devido processo legal e o direito ao exercício do contraditório como previsto na Constituição brasileira. Mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento questionou a decisão do presidente do Congresso Nacional. Para a senadora Rose de Freitas, uma possível defesa do governo deve ser feita no colegiado. Estava previsto no regimento da comissão que nos 40 dias em que o relator, contado a partir da entrada do processo na comissão, o relator teria que elaborar o seu parecer, dando, de acordo com o Código Penal, o prazo e o direito ao contraditório. Do ponto de vista da jurisprudência das decisões afirmadas e pacificadas no Supremo Tribunal Federal, que inclusive anulou julgamentos de várias contas em estados e em municípios, por falta do contraditório exatamente, nós, eu entendi ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. O senador Asir Gurgax vai ser o relator da análise das contas presidenciais de 2014. O parlamentar considera importante respeitar os prazos previstos no despacho. Nós temos esse prazo até março do ano que vem para apreciar essas contas. E nós vamos fazer esse trabalho com toda a imparcialidade, com toda a rapidez. Eu entendo, esse é um dos motivos que eu fui escolhido. Eu não acredito que o governo venha utilizar todo esse prazo para fazer a sua defesa. Essa é a expectativa, não sabemos. Não conversamos com ninguém. É apenas uma expectativa que temos. Esperamos que chegue a ser melhor num prazo muito menor do que esse. Confira agora a agente das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O papel do setor privado na defesa agropecuária e os desafios para a segurança alimentar e ambiental e o papel da vigilância estão em debate na audiência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Na Comissão de Direitos Humanos, o debate é sobre o Sistema Nacional de Informações referente à atividade de avaliação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher. O desenvolvimento de tecnologia na área da saúde é tema de audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia. A CPI, que investiga o assassinato de jovens, analisa requerimentos que pedem audiências públicas. A Comissão de Relações Exteriores sabatina hoje três indicados da presidente Dilma para representações brasileiras. Rubem Antônio Barbosa para a Embaixada na Indonésia, Elizabeth Sofide de Bosco Balsa para Sri Lanka e Maldivas e Luiz Ivaldo Santos para o Benin e Níger. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo examina o projeto sobre a dispensa de visto de turista por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça também faz hoje uma audiência pública para debater uma proposta de emenda à Constituição, que divide algumas competências da União com estados e municípios. A repórter Mariana Capello foi buscar detalhes da proposta. Nesta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça discute a PEC 47 de 2012, que altera os artigos 22 e 24 da Constituição para ampliar a competência dos estados e municípios. A gente está aqui com o consultor legislativo, Gabriel Desen, que vai tirar algumas dúvidas da gente. Por favor, é realmente necessária essa reforma nas competências de estados e municípios? Bom, Mariana, deve-se lembrar o seguinte. Em 88, quando a Constituição Federal Nova foi feita, nós tínhamos um desenho federativo bem diferente, com muita concentração de poderes administrativos e legislativos na União, o município relegado a uma condição subalterna e os estados no terreno mais ou menos indefinido. A Constituição pretendeu avançar no fortalecimento federativo do país, mas fez isso ainda aguardando muito do ranço centralizador pré-constitucional. O que aconteceu, então? Foram definidas competências exclusivas da União, privativas da União Legislativa, foi definido um conceito de interesse local para competências estaduais, municipais, desculpa, e aos estados foi deixada uma imprecisa definição de competências remanescentes. Nesse cenário de imprecisão constitucional tem acontecido, nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal isso, uma proliferação de leis estaduais, há centenas, que vem a ser declaradas inconstitucionais pelo Supremo, tanto em função desse viés centralizador federal da Constituição, quanto pelo certo temor do Supremo de se projetar um pouco mais além para fortalecer o federalismo. Então, nesse cenário que nós temos hoje, os estados tentam legislar sobre o que lhes parece importante e interessante, e as legislações fatalmente caem perante o Supremo Tribunal Federal. Essa PEC 47, portanto, vem em excelente momento para propiciar essa revisão de competências legislativas no âmbito da Federação Brasileira, não só para retirar do campo normativo que hoje é dado à União matérias que não deveriam ser dela, ou que é melhor que não sejam mais delas, como também para redesenhar competências dos estados, que são elementos federativos fundamentais para a vitalidade da Federação Brasileira. Então, na tua pergunta, objetivamente, a PEC chega num momento, digamos assim, bastante fértil para ser discutida e para fazer um redesenho constitucional de competências. E logo mais às duas da tarde, a Comissão de Educação continua o ciclo de audiências públicas que discute o financiamento da educação básica no Brasil. O tema de hoje é a construção do Sistema Nacional de Educação articulado em regime de colaboração. Como fazer? E a oitava semana de valorização da primeira infância e cultura da paz do Senado Federal prossegue hoje, a partir das nove horas, com a realização de diversas oficinas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Música Música Música